Oi, 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 Lóia Macedo do canal Papo Costura. Hoje vamos aprender a fazer essa calcinha box, que vai em conjunto com aquele top que eu fiz na aula passada. Então, já é a terceira peça, né, desse conjunto, tipo Calvin Klein, que é maravilhoso. Vou disponibilizar, como vocês já sabem, uma modelagem lá nos grupos do Telegram ou Facebook, e o link está aqui na descrição do vídeo. E você vai precisar de um elástico pra cois, o meu tem 4cm, mas pode ser qualquer largura e qualquer tipo. Elástico de viés, que foi aquele primeirinho que eu mostrei pra você. Malha de algodão pro fogo da calcinha. E o meu, eu tô com um pedacinho aqui de mescla, cotton mescla, suplex mescla, ou qualquer cor ou estampado que você queira. Esse modelo, ele é maravilhoso, as mulheres amam. É uma calcinha que é meio short, né? Então, ela é super confortável. E dá pra ser feito na máquina doméstica também. Aqui eu tenho o meu molde, que eu já imprimi, já colei, já recortei, e vou cortar ele dessa forma aqui. Eu pego o tecido e dobro, tá? Se o seu tecido for estampado, coloque frente com frente, observe aí a direção das estampas pra cortar direitinho, não cortar com a estampa pra baixo. E vai acomodar o molde no tecido, do jeito que eu tô fazendo aqui, tentando economizar o máximo de tecido possível, tá? Ó, decidi virar, que eu achei que ele fica melhor. Desse jeito aqui. E agora, agora, é só riscar na volta de todo o molde. Esse tecido ele enrola, então, tem que ter bastante atenção. E tá sempre desenrolando as laterais. E aí, faz o tracinho normal e depois recorta. Não tem tantos segredos aqui, não. Aproveita enquanto eu tô riscando e já se inscreve aqui no meu canal. Já deixa o teu like, que você vai aproveitar e pegar os próximos vídeos, vídeos, as próximas peças, e eu tô aceitando sugestão. Eu quero saber o que que você quer ver aqui no canal. É dica de costura? É modelagem? É corte? O que que é? Fala aí, eu respondo todos os comentários e tô sempre atenta pras necessidades de vocês. E juntos a gente vai se ajudando. Ó, agora é só recortar direitinho em cima do corte. E repara que eu não estou deixando margem de costura, porque não necessita. Estamos finalizando. Prontinho. Prontinho. Então, a parte principal da calcinha a gente já tem. E agora, faltou só tirar a parte do fundilho. A gente vai tirar uma vez na malha de algodão e uma vez no nosso tecido. Agora, você centraliza aqui, risca ao redor e depois é só cortar. Esse fundo, você pode até estranhar, porque fica um fundo grande, né? Mas, é porque, olha só o tamanho dele. Ele é pra um mini shortinho, né? Uma calcinha cueca, uma calcinha boxe. Então, ele é o fundinho ideal. Ou melhor, ele é o fundão, né? Ele é grande, gente. Ele é o fundão ideal pra nossa calcinha boxe, tá? Então, não se assusta. Tá tudo certo. Eu faço minhas modelagens e depois eu imprimo. E com a impressão é que eu faço os vídeos. Então, as modelagens estão sempre corretas. Porque eu faço questão de imprimir cada modelagem pra poder estar utilizando aqui no vídeo. E aqui já temos todas as partes que nós vamos precisar. E vamos pra parte da costura, que é muito fácil. Olha só. Frente com frente. Eu tô verificando aqui se é a frente mesmo. Esse tecido, ele confunde, mas ele tem frente. E vamos costurar os ganchos, tanto da frente, ó, quanto da costa. Passar na overlock. Ah, Loi, não tem no overlock. O que que eu faço? Você pega e costura no seu zigue-zague. Ou costura no três pontinhos. E tem muitas domésticas que tem aquele pontinho que imita a overlock. E aí, você pode estar costurando, né? Sem problema nenhum, que vai dar muito certo. Aqui já costurei um lado e vou costurar o outro lado. Sempre utiliza a linha da cor do seu tecido, tá, gente? Porque isso faz o trabalho ficar com bom acabamento. Como eu sempre penso em vocês, então eu acabo utilizando pra finalidades didáticas uma linha parecida, mas que se destaque, né? Porque senão vocês nem vão conseguir enxergar direito a costura. E assim fica melhor pra visualização. Então, eu escolhi uma linha branca, que dá pra ver muito bem aqui nesse cinza, ó. Costurei aqui, costurei aqui. Agora eu vou abrir o meu short, ou melhor, calcinha box. É porque fica igual um shortinho e fica lindo. E vou, ó, botar o meu fundinho bem aqui. Desse jeito. E a parte da malha de algodão, eu coloco atrás. E passo na overlock. Ou no zigue-zague, ou no ponto similar da overlock. Desse jeito aqui. Fazendo o sanduíche, ó, nos nossos três tecidos, tá? Pronto, agora é só passar. Não esquece de deixar o teu like aqui no vídeo, que eu fico tão feliz com a participação de vocês. Parece que eu tô numa turma de costura, que eu não tô falando sozinha, né? Parece que eu tenho uma audiência e isso me estimula a estar cada vez mais trazendo mais novidades pra vocês. Ó, ficou desse jeitinho. E aí a gente vai só enrolar a parte do corpo. Deixando um fundinho pra lá e um fundinho pra cá. Ó, pega aqui, tá vendo? E aí enrola. Um de cada lado. Agora, eu tenho que unir. Desse jeito. E assim eu vou estar embutindo o forro. O fundinho. E o acabamento vai ficar muito bom. Agora é só passar na máquina. Muita gente, quando tá iniciando a costurar, se confunde, né? Com essa costura. Mas, com o passar do tempo, a gente já faz assim no automático. Já é vapt-vapt. Certinho e rápido. Prontinho. Ficou desse jeito, ó. Aqui eu vou te ensinar uma forma de acabamento, tá bom? Tem várias e várias formas. Eu tô te ensinando uma. Olha por dentro como é que ficou. Todo embutido. Agora eu vou pegar o meu descosturador ou abridor de casa. E vou abrir aqui na parte da costa da minha calcinha só um pouquinho. Porque eu vou colocar aqui o elástico viés. Viés mexicano. E vou abrir do outro lado também. Ah, alói, eu não quero, eu não gostei. Então, você pode usar o elástico de bico. Porque ele não precisa ter essa abertura. Que dá certo também, tá? Ou então, você pode embutir só um lado do forro. E no segundo lado você não embute. Você já passa o elástico e costura tudo na overlock, que dá certo também. Vai ficar desse jeito. E esse lado aqui, ó. Essa parte. Que tem os dois tecidos. Eu vou passar na overlock. Os dois lados. Porque na hora de colocar o elástico, ele vai fechar bem direitinho. Tá vendo? Agora sim, a gente vai passar lá na minha galoneira. Você pode estar passando, caso opte por ele, na sua zigue-zague. Olha, esse aqui é o elástico de bico. Então, como ela é bem grossinha, você nem precisa deixar um centímetro a mais, tá? Porque a redução dela vai ser muito pouquinha. Prega primeiro assim, no zigue-zague. E depois vira. E prega de novo, rebatendo o elástico. Então, não precisa fazer aquela abertura que eu fiz pra colocar o elástico viés. Estamos finalizando. Vou fazer isso dos dois lados, com muita calma e paciência. Uma mão você segura e centraliza a peça pra passar por dentro do elástico. E a outra, você segura o elástico pra ele não enrolar dentro do aparelho. E dá uma leve puxadinha só pra firmar, tá? A nossa calcinha boxe. Com esse mesmo modelo, dá pra fazer a calcinha sem elástico. E fica maravilhosa. Se vocês quiserem ver como é feita essa calcinha sem elástico, comenta aqui embaixo, que eu prometo que eu vou costurar e trazer pra vocês esse modelo de calcinha boxe sem elástico. Olha aqui, estamos finalizando um lado. E aí, é só fazer o outro lado. Da perna. E por fim, a gente vai colocar o elástico na cintura. Vamos finalizando. Me fala, qual é a tua cidade? Eu tô no norte do país, né? Por isso que eu falo assim, enchiadinho. Eu estou falando de Ananideua, no estado do Pará. Talvez seja bem longe de algumas pessoas. Talvez tenha alguém ainda aqui. Quem sabe a gente marca um café, né? Todo mundo junto, reunido, se conhecendo, trocando experiências. Vai ser bem bacana. Olha, finalizei aqui. E aqui ficou desse jeito. Agora, a gente tem que fechar. Pra fechar, você pode fechar na... Uma agulhinha na mão, né? Sua máquina no zigue-zague. Sua máquina no zigue-zague. A língua enrolou. Ou na overlock. E aqui eu vou abrir a parte da costa. Só um pouquinho. Que é pra colocar o elástico do cos. Eu gosto muito desse elástico, porque ele deixa a peça com cara de vitrine, né? De loja e super profissional. O meu eu comprei na Shopee. Olha, eu vou fechar aqui o acabamento do fundilho. Então, coloca bem direitinho, centralizado, elástico com elástico. Abaixa sua agulha, leve o tecido até a agulha e costura só uma beiradinha. Essa parte eu corto e a outra parte eu passo por trás. Seguro e passo pela frente. Desse jeito. Isso aqui é arremate, tá? De overlock. Um, dois arremates. Eu sei que tem vários. Ai, não sei fazer, me atrapalho. Então, passa um zigue-zague pequenininho só nessa beiradinha. Pode fechar na mão. Pode passar um pontinho reto indo e voltando. Mas desse jeito aqui, ele não solta de jeito nenhum. E eu vou fazer de um lado e vou fazer também do outro lado. E você pode dobrar essa costura e dar uma rebatida na sua máquina reta. Pra finalizar a sua peça. Mesmo jeito. Passa por trás a linha, segura e passa pela frente. E costura só aquela beirinha ali. Desse jeito, já finalizamos a costura da parte do fundilho. E agora, é só a colocação, realmente, do nosso elástico. Eu coloco ele aqui, mais ou menos, com meio centímetro, tá? E tento encaixar essa costura entre essas duas agulhas aqui. E eu estico só o elástico. Eu não estico o tecido da calcinha. Eu puxo mais ou menos um centímetro do elástico. Olha, puxo, seguro no tecido, tá? Puxo, seguro e costuro. Então, o elástico, ele tem que ser puxado. O tecido não é precisa. Puxo, seguro. Um centímetro. E aí, costuro. Esse procedimento você vai fazer no final, até o final da peça. Pode ser com agulha dupla na máquina doméstica, que eu já ensinei. Pode ser no zigue-zague. Pode ser nos três pontinhos. Gente, que barulho. Hoje o pessoal aqui na rua tá animado, hein? Espero que vocês não tenham se assustado. Desculpa. Ai, meu Deus. Ó, vamos finalizar, que eu já acelerei pra você verificar. Mas não muda o processo. É sempre puxando um centímetro do elástico. Já corre, já compartilha esse vídeo nos teus grupos. Pra mais pessoas chegarem até o nosso canal e começarem a fazer essas peças lindas também nas suas cidades. E vender bastante. Porque esse conjuntinho aqui, você posta a foto, as pessoas ficam doidinhas querendo. Vende realmente como água. Olha só. Aqui, já vamos finalizar. Agora, é só cortar e fechar. Como é que eu vou fechar? Como eu sempre fecho. Passo na overlock, bem direitinho. Arremato. E aí, a peça fica pronta. Passa pra trás, segura e passa pela frente. E aí, eu costuro só a pontinha e tiro. E ficou desse jeito aqui. A coisa mais linda do mundo. Já se inscreve pra não perder os próximos vídeos. Eu espero que você tenha gostado. Porque eu amei fazer essa peça pra você. Grande beijo.